Galera, o token do Bomber Party foi lançado e eu vou estar mostrando aqui em detalhes como é que você joga e dando algumas informações importantes, quer dizer, como você joga não, como você compra e algumas informações importantes que eu considero sobre os projetos do Bomber Party, tá? Então assiste até o final, já deixa o like e se inscreve se ainda não está inscrito, deixa o comentário para fortalecer o canal, que o resultado está muito positivo e eu estou continuando por causa disso, beleza? Então, sem enrolação, bora para o vídeo, mano! Você vai logar na sua MetaMask e você vai comprar esse FUSD. Para você comprar, você vem aqui no site do Bomber Party e vem aqui, ó, clique aqui, vai ser direcionado para essa página, tá? É, aqui, você vai aqui em Bride, ó, em Bride e você tem que ter BUSD na carteira para poder comprar o... o Boom. Ele transita na rede FAC e para você poder comprar, você tem que ter um pouquinho de FAC para poder fazer as taxas, ó. Você põe umas três moedas só para poder pagar as taxas e você vai poder estar comprando o Boom, o Boom, tá? O FAC tem que ter BUSD. Você vai lá na Binance, ó, cada BUSD é 5,68 que é o valor do dólar. Para saber quanto, quanto que eu vou comprar aqui, você vem aqui e coloca o valor que você quer aqui. Comprar 100 FUSD. Com essa aqui, o BUSD, carteira eu já estaria comprando. Depois que você tem o BUSD na carteira, você vem aqui em Explorer e vem em Swap. Você vai selecionar aqui o FUSD e seleciona o Boom, que é o Token. Cada dólar você vai conseguir comprar aqui 7,9, tá? Tá. Agora vamos calcular quanto é que eu preciso para comprar um Bomberman. Eu vou aqui no Marketplace para ver quanto que dá o valor de cada Bomberman. Você pode comprar aquelas caixas, mas aquelas caixas vão vir em fragmentos para comprar. Vai vir tipo isso aqui, ó, peça de equipamento. Aqueles baús vão te dar isso aqui, ó. Não vai te dar um chapéu, não vai te dar uma bota, não vai te dar uma espada, vai te dar fragmentos. Para você ter uma espada, você tem que ter 5 fragmentos para craftá-la depois. Dependendo da raridade. Se for raro, se tiver um raro e um super raro, não vai dar para juntar. Se tiver 5 raros e 5 super raros, já entenderam como é que funciona, tá? Para mim comprar, ó, tem peças aqui que valem 19, 35, tá? Então eu vou aqui no Marketplace, ó. Acessórios. Posso comprar um acessório já pronto, tá? Craftado já. Prontinho aqui. Só apagar aqui 39. Você compra o item e pode equipar. Tem uma pistola. Acessório, né? E aqui, esses aqui são os equipamentos, ó. Um Bomber. Uma bomba, uma botinha, ó. Uma bomba. 150 Bombers. Para você ter 150, você vai precisar... Aqui. 158. 20. Sempre tem que ter um pouquinho a mais. 20 para ter essa botinha. Então, você pode comprar direto aqui, que eu acho que você vai gastar menos, tá? Já vê o poder, a velocidade, tudo. Do que você comprar as boxes, lá. Do que comprar essas boxes aqui, ó. É box que vem fragmento. Não vai vir um acessório inteiro. Entendeu? Então, se eu entrar no jogo, vai ser desse jeito. Vou comprar... Vou vir aqui comprar o Bomber completinho. Vou lá comprar o equipamento dele. Sei lá, uma capacete, uma luva. E uma bomba, por exemplo. Para mim poder jogar. Começar jogando, não. Ter que ficar juntando peça após peça. Para poder ter um personagem mais ou menos. Entendeu? E também vai ter o sistema de keys aqui, ó. Para você conseguir entrar nos mapas. Tem os keys. Eu não sei direito como é que funciona esse sistema. Mas tem aqui para vender no Marketplace já. Bom, eu acho que... O lançamento dos tokens, por enquanto, não está valendo muito a pena. Só vai... Dá para comprar esses... Os heróis aqui, tá? Que é a pré-venda. Seria como uma pré-venda. Então, você comprar com preço mais barato. Talvez no futuro consiga colocar no Marketplace. E vender os seus NFTs aí por um preço um pouco mais valorizado. Token Boom é moeda nativa no jogo. Bem com o espelhado como token de carteira de fábrica FAQ. Permito que os detentores de tokens joguem, invistam e também façam parte do jogo. Com o montante total fixo de 300 milhões de token Boom. 300 milhões. Boa. Compartilidade de fábrica FAQ. Seriam armazenados na FAQ e na rede que a gente já comentou sobre isso. Pode ser usado no Marketplace na compra de personagens, equipamentos e outras atividades conforme definido pelos proprietários do jogo. Joguem para ganhar, os olhos podem jogar Boom, tokens e tal, tal. Ainda não está liberado. Aqui é o modo da arena, né? Tem o boss aqui. E tem um personagem, aqui é outro. Aqui é outro. Aqui é times. Meu Deus, pode se unir a outros jogadores de batalha contra outras equipes da arena, viu? Boss. Isso. Lembrando que você precisa ter as penas para poder jogar. Então, o jogo está em desenvolvimento. A proposta é boa. Mas a gente tem que estudar com calma. Lembrando que isso não é uma dica de investimento. Espero que todas as suas dúvidas tenham sido sanadas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar explicando. Fazendo outros vídeos recorrer da semana que vem. Porque essa aqui já acabou. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aquele likeão gorduroso. E até a próxima. Valeu. Falou, herói.